Nessas noites dolorosas, quando o mar desfeito em rosas, se desfolha a lua cheia. Lembra aí de um ninho oculto, onde o amor celebra em curto, todo o encanto que a rodeia. Nos canteiros ondulantes, as nereidas incessantes, abrem-lírio, sal-luar. Água imprece o agulhinho, em redor da capelinha, vai rezando o ferro a mar. Jardim de afeto, um barro de amores. Jardim de afeto, um barro de enferúcis. Jardim de afeto, um barro de amores. Se a lua brilhar, que bem nos dá? Amar na ilha de Paqueta Pensamento de quem ama Poste azul fervendo em chama Entre lábios separados Pensamento de quem ama Levo meu radiograma Ao jardim dos namorados Onde é esse paraíso O caminho que dializo Na ascensão para esse altar Paqueta é um céu profundo Que começa nesse mundo Mas não sabe onde acabar Jardim de afeto Pombal de amores Humilde terra De pescadores Se a lua brilha Que bem nos dá Amar na ilha de Paqueta 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 Amar na ilha de Paqueta